Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão. Eu sou a Gabi, prazer. E eu sou a Margarete Du, a doutora Margarete Du. O vídeo de hoje é muito especial, porque ele é um vídeo de comemoração dos 50 mil inscritos do canal. E como prometido, no vídeo de hoje nós vamos fazer a tag 50 fatos sobre mim, só que no caso sobre a doutora Margarete, que é minha mãe e que vocês tanto gostam aqui no canal. Bom, eu sou Margarete Dutra, tenho 60 anos. Vai fazer 61 esse ano. Vou fazer 61 esse ano. Sou mineira, nasci em Conselheira Cayete. Estudei em Santa Marcelina, em Belo Horizonte, muitos anos da minha vida interna. Criada depois no Rio de Janeiro. Depois que eu já tinha o meu primeiro filho, eu vim pra São Paulo. Estou aqui há 33 anos. De três filhos, todos três, parto normais. Sou médica dermatologista, fiz cirurgia dermatológica. Então, por exemplo, eu tanto faço a parte estética, que é um ramo da dermatologia, como eu opero um câncer de pele. Participei do primeiro tratado de medicina estética, de três volumes, produzido no Brasil. Eu fui coautora. Sou também mestre terapeuta. Comecei em 98, não, 96, na França, com o doutor Jacques Lecoz. Fez curso de cirurgia dermatológica na Suíça, em Lausanne. Dou aula em pós-graduação na área de medicina estética. Trabalho com laser e palestro sobre laser. Faço medicina integrativa e anti-envelhecimento. No Brasil, a gente fala em envelhecimento saudável. Que é a gente abordar o ser humano como um todo e buscar otimizar a saúde. Evitar que aquele ser humano venha a ter qualquer tipo de doença. Sou uma estudiosa de astrologia. Eu estudo astrologia há 19 anos. Taurina? Sou taurina. O que mais? Então, eu separei aqui umas perguntas que as pessoas mandaram e algumas coisas que eu lembrava na hora que eu achava que era legal de ser contada. Aqui eu escrevi que você faz ioga e aikido. Eu faço ioga na minha vida há mais de 20 anos. Faço aikido há uns 8 anos. O que é aikido? Tem gente que não sabe o que é. Aikido é o caminho do amor. Não, mãe. É a luta. Não, mãe. Eu tô traduzindo porque aikido significa isso. Então tá. Aikido é uma luta marcial, maravilhosa. E eu sou faixa azul de Aikido. Uma pessoa perguntou aqui qual que é o seu livro favorito. O livro que mais marcou minha vida foi Jesus viveu na Índia. Foi um teólogo, o Roger Cashman, que ele foi pesquisar a vida de Jesus durante 20 anos. E vocês consideram uma pessoa religiosa? Eu me considero uma pessoa, assim, espiritualizada, espiritualista. Porque a religião, a palavra religião é religar. Na etimologia da palavra, eu procuro esse religamento o tempo todo. Agora, não necessariamente... Olha, eu tive a oportunidade de meditar em templos islã. É muçulmano, budista, sique, adventista. Na Suíça, meditei muito com o adventista. Católico, eu sou católica de nascimento, de criação. Então, olhando desse lado, eu me considero uma religiosa. Porque tem muita gente que acha que só porque você é médica, que os médicos normalmente são mais céticos, né? Mas isso, pra você, não entraria, né? Não, ao contrário. Quanto mais você estuda o ser humano e a obra divina, a gente vê no corpo humano, é impossível ser cético. Aproveitando que você falou do livro de Jesus Viver na Índia, você já foi pra Índia, né? Você foi pra Índia por causa do livro? Foi por causa do Jesus? Foi o seguinte, quando eu fechei esse livro, eu falei, eu não morro sem conhecer Cachimira. E aí, cinco anos depois, eu conheço um indiano de Cachimira, de Sivinagar, que é a capital da Cachimira. Aí, foi muito incrível, foi muito mágico. A primeira viagem pra Índia foi a mais mágica. Nessa primeira viagem pra Índia, duas coisas marcaram muito. Uma é conhecer Roosevelt. Outro dia eu explico pra vocês o que significa Roosevelt. E a outra foi meditar no Himalaia. Nossa, gente, que emoção. Que outra profissão você faria se você não fosse médica? Nossa, isso é difícil de responder. Eu acho que... Eu gosto tanto da minha profissão. O que eu faria se eu não fosse médica? Eu acho que eu investiria na dança. Você dançou por muitos anos, né? Por muitos anos. Eu parei de dançar quando comecei a estudar medicina. Qual que é a sua comida favorita? Eu acho que é peixe. O que você mais gosta de beber? Água. Adoro beber água. Que mentirosa. Adoro. É café, você bebe café o dia todo. Calma, isso. O que eu mais gosto de beber é água. Água e água de coco. Eu tomo bem. Mas o que eu acho de beber água? Não tem gosto de nada. Ah, eu gosto. É muito refrescante. Eu gosto de água. Gosto muito de água de coco. Agora, adoro chá e adoro café. Esse é chá preto com frutas. Esse é o chá. Ó o perfume. Qual que é o seu chá favorito? Chá preto, eu adoro. O chá indiano, eu amo. E jasminho, eu adoro. Qual que é a sua fruta preferida? Abacaxi. Abacaxi? Abacaxi, pérola. Amarelinha. Qual é o seu doce preferido? Ah, pudim de leite moçã. Adora pudim. Eu nunca vi alguém gostar tanto de pudim que nem vocês, sério. Qual que é a sua cor favorita? Essa. Perguntaram também qual que é o seu filme favorito. Poderoso Chefão. E um filme muito sensível, talvez um dos mais sensíveis que eu assisti na minha vida, foi O Carteiro e o Poeta. Você é uma pessoa de campo ou de praia? Nossa, gente. Eu adoro os dois. Você gosta mais de gato ou de cachorro? Cachorro. Tem mais algum bicho assim que você gosta? Cavalo. Adoro cavalo. Qual parte da casa que a gente mora é a parte que você mais gosta? Eu amo o meu jardim. Todo dia de manhã eu vou ver minhas orquídeas, meu limãozinho, meu manjericão, minha cebolinha, como é que eles estão. O meu jardim foi feito por mim mesma, eu e meu marido. A gente teve uma ideia espetacular de pegar calha e plantar moranguinho na parede, assim, porque embaixo os cachorros destruiriam tudo. A gente fez com calha, gente. Botamos terra, furamos assim e tá lá os moranguinhos. Eu tenho bastante moranguinho. Todo jardim foi feito por mim e pelo meu marido. Eu gosto de fazer isso. É, acho que se desse pra colocar assim um fato sobre você, seria que você gosta de fazer as suas coisas. Sim, eu gosto de fazer minhas coisas. Gente, quando a luz dá pau ou quando alguma coisa quebra, a última coisa que ela faz é chamar alguém pra consertar. Ela vai tentar consertar de todas as maneiras que ela puder e se ela não conseguir de jeito nenhum, aí que ela vai ligar pra alguém. Qual que é o segredo pra chegar aos 60 anos com a pele igual a sua? No comer bem, no tomar muita água, na meditação, na gratidão, antes de qualquer meditação, antes de qualquer coisa, eu agradeço. Eu agradeço todos os dias, gente, eu agradeço todos os dias, que eu acho a vida linda. Eu fui muito abençoada, sabe, com a minha vida, com meus filhos, com a minha profissão. Então, eu acho que a minha pele passa isso. Eu acho que esse mamão, você vê também, bonita. E um detalhe da pele, ela fala, você tá brilhando, aí ela passa uma coisinha. Eu quero gravar sem nada. O que eu faço com questão todo dia na minha vida, quando eu vou trabalhar, é meu batom. Eu não saio sem batom. Até pra ir na parada. Vou botar gasolina, eu boto batom. E nada mais. Mas a Gabi fala, tá brilhando, você tem que tirar esse brilho. É por causa da luz. Porque a gente usa a softbox, aí fica batendo a luz, parece que a gente tá tudo oleosa. E tem que pôr o pozinho, assim. É. Mas, né, é pra ficar bom. É na bondade que eu faço. Uma coisa aqui que eu acho legal contar também pra quem assiste o nosso canal sobre você, é que quando você era adolescente, você tinha muito problema com acne. Ai, tive, gente, tive. Eu tinha a testa e o queixo, que eu parecia um ralo. Eu, inclusive, na minha época, a gente debutava, né? Eu debutei com franjinha. Eu acho que é por isso que eu acabei fazendo dermatologia. E quando eu entrei pra fazer medicina, eu comecei a focar muito na cirurgia. Tinha um lado de seguir meu pai também. Quando eu passei pela dermato, eu apaixonei. Aí eu falei, não, vou fazer dermatologia. E aí, a minha monografia foi sobre acne. Eu acho que é pelo que eu vivi na adolescência. Era muito, era muito feio a minha pele, era muito feio. Minha testa e o queixo. Eu também sofri muito com espinha, você lembra? Lembro. Porque eu tinha muita espinha na minha adolescência e é terrível, ficava muito triste. E depois, no futuro, a gente vai fazer um vídeo contando um pouco como vocês podem cuidar da pele, que eu sei que vocês pedem muito. Foi só um parênteses aqui. Uma coisa que eu acho legal também é você contar pras pessoas que o seu pai era médico. Ele foi um grande médico. Aliás, eu me inspiro nele até hoje. A gente chamava de sacerdote da medicina. Só que ele foi embora muito cedo. Eu tinha 14 anos de idade. E engraçado, porque toda a família achava que meu irmão seria um médico da família. E acabou sendo eu. Outra coisa do meu pai, quando ele faleceu, foi um acidente de automóvel, foi uma coisa muito estúpida. Tiveram que botar cordão de isolamento na minha casa, porque o povo sentiu muita perda. E eu lembro, ela novinha, tinha 14 anos, deles falarem assim, nós não perdemos um médico, nós perdemos um pai. O pai foi muito especial. Não sei se você chegou a comentar ainda, que você morava em cidade de interior, né? Sim. E o seu pai era o único médico da cidade, né? Isso aí foi na primeira infância, até os 7 anos de idade. Aí depois eu fui pra outra cidade interior maior. Ele não era o único médico, mas era o médico, talvez mais querido. Nossa, ele era muito amado. A gente ganhava banana, galinha. Uma vez saiu um ratinho de uma cesta de comidas que a minha mãe colocou, que a gente ganhou. O pessoal agradecia muito meu pai, tinha muitas maneiras de agradecê-lo. E o pessoal levava muito presentinho pra ele. Gostava muito dele. Tudo bem? Está bem? Está chorando? Se você tem alguma cicatriz da infância, alguma machucada. Tem, tem aqui na coxa. Foi um arame farpado. Brincando na rua também, de mocinho bandido. Atrás de mim tinha um arame farpado, só que tinha um deles que estava assim, eu não vi. Estava solto. E eu estava aqui. Na hora que eu saí pra fugir, ele passou na minha perna. Eu tenho essa cicatriz até hoje, mas era bonitinho. A lembrança da minha infância. Ah, e tem um também que é muito legal que perguntaram aqui. Que é um fato marcante na sua profissão. Algo que foi marcante pra você. Eu tive vários fatos, muitos marcantes. Inclusive, estou pensando que deve escrever um livro. Mas, teve um que foi muito emocionante. Era uma paciente que queria engravidar. Ela estava com dificuldade e tal. Aí a gente trabalhou isso. Mas, ela engravida a gente. E o filho nasce no dia do meu aniversário. Isso foi uma coisa que marcou muito na minha profissão. O baby nasceu no dia do meu aniversário. Isso foi demais. Muito boa essa história. Sério. É que se ela fosse contar a história inteira, ia ser um vídeo inteiro essa história. Mas, é de arrepiar qualquer pessoa. Nossa, é muito da hora. Perguntaram o que é a coisa que você mais gosta em você. E o que é uma coisa que você gostaria de mudar em você. O que eu mais gosto em mim, eu acho que é a disposição. A energia, sabe? Eu gosto muito disso mesmo. Eu tenho muita disposição. A energia. E o outro? Às vezes, eu tenho que trabalhar com a ciência. Pensante comigo, né mãe? E gente, é que vocês não estão vendo, né? Mas, se algum dia eu parar para fazer um tour aqui em casa, vocês vão ver que tudo aqui é bem indiano. Essas almofadas aqui, ó. Elas são todas com os desenhos bem indianos. O sofá também é bem indiano. Aqui, se você for olhar qualquer coisa ali, tem sempre uns negócios ali, ó. Então, ó, minha casa é inteira assim com essas coisas. Essa boneca aqui, minha mãe falou que ela é tailandesa e não indiana. Tá tudo ali meio na Ásia. Minha mãe adora essas coisas. Você quer guardar? Por isso que você tá preocupado? Não, pra não quebrar. Qual é a sua série ou novela favorita? A novela eu não assisto nenhuma. Mas a minha série favorita é Game of Thrones. Adoro, adoro. Qual que é o personagem que você mais identifica no Game of Thrones? Nossa, identificar? Não dá pra identificar, não. O negócio é difícil. Uma coisa que você acha que você faz muito bem? A minha área médica, dermatologia. Uma coisa que você acha que você faz muito mal? Mas eu tô melhorando. Era cozinhar. Mas eu tô melhorando. Com quantos anos você deu o seu primeiro beijo? 15 anos. Você já fez alguma cirurgia no rosto pra rejuvenescer antes de esticar? Ou se você já fez licuaspiração, alguma coisa do tipo? Não, não, não. Nunca fiz cirurgia plástica na face, no abdômen, nem licuaspiração. Nunca fiz. O que eu faço na minha face, uma vez por ano eu faço um laser. Mas cortada, ponto, nem pálpebra. Eu nunca fiz. Aliás, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a técnica de rejuvenescimento que a doutora Margareth gosta de usar, que é uma técnica a laser. Deixem nos comentários aqui uma mensagem com a hashtag Quero Saber Sobre Laser. Que aí a gente consegue fazer uma contagem e ver quantas pessoas têm interesse. Então se vocês colocarem, a gente vê o que vocês querem, a gente traz. A gente pode até fazer, não sei, mostrar um dia como é que fica, né? Como é que eu posso. É interessante, muito interessante. É muito legal. Acho que ia ser bem legal, assim. Então é isso, gente. Hashtag aqui embaixo. Continuando aqui, você tem alguma frase ou algum pensamento, assim, que você gosta muito? Com uma vela acesa, se acende outras. Se você tem alguém no meio, iluminado, ele pode ajudar os outros. Você pode contar pra gente alguma loucura, alguma coisa muito louca que já aconteceu na sua vida? Olha, uma delas foi o aniversário, surpresa, no ano passado, quando eu fiz 60. Vocês me levaram com essa tarde paraquedas. Foi uma loucura maravilhosa, amei a mim. Foi uma surpresa ímpar, espetacular. Nossa, e tava todo mundo animado. Aí a gente foi pular, todo mundo lembra, mãe? Eu e os três filhos. Meus irmãos, é. E aí tava todo mundo super animado. Foi a ideia do meu irmão, né, óbvio. Ele, pra ter uma ideia dessa, tava comendo até um troço. E aí, no final, quem acabou tendo um troço fui eu, que tava morrendo de medo. Eu fui completamente arrastada, eu não queria ir. Mas eu vou falar que foi bem legal. Eu gostei muito. Eu iria de novo, agora que eu já fui. Né, a primeira vez eu fiquei com medo. Mas eu gostei muito, sério, eu recomendo. Foi muito emocionante. Foi muito legal. E você é casada? Sou. Então, no segundo casamento, meu primeiro casamento foi com o João, que é pai dos meus filhos, da Gabriela, do João Carlos e da Joana. E depois de separada, uns 13 anos separada, eu caso novamente com a Alex, meu atual parceiro. Nós todos nos damos muito bem. Meu ex-marido, eu falo que é um ex-maridão. Eu sou feliz na vida. Eu tive um ex-maridão, eu tenho. E tem um maridão. Então, a gente tem um relacionamento muito em paz, muito amigo. E ele é um pai excelente. A harmonia, gente, em toda situação da vida, deve imperar. A gente tem as diferenças que passam. Mas a gente deve olhar sempre o que tem de bom para acontecer, não uma coisa que foi boa. E é muito interessante. Esse Natal fomos todos, né? Meu ex-marido com filhinha do segundo casamento dele. Meu atual marido e meus três filhos. Isso foi espetacular, nosso Natal. Bom, gente, acho que é isso. Acho que acabou os 50 fatos sobre essa minha mãe linda e maravilhosa. Não me beija, que está de batom, certo? Se esse vídeo aqui, ele bater... Mil. Mil. Se esse vídeo aqui bater mil likes, eu vou postar os 50 fatos sobre mim. É o que a gente fala, dá um like. É, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Deixa o seu comentário se você quer comentar alguma coisa. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Eu sou Margarete Dutra, rainha da família Dutra. Tenho três filhos. Este é o meu dragão, que se chama o verdinho, que está aqui para me defender de todas as horas, de todos os males. Vescovo. Tchau. Tchau.